Olá, sou o Rodrigo Amin da EFR Climatização e do Fala Emprogerista. Hoje estou aqui para mostrar mais uma aplicação da tecnologia Windfree. Isso mesmo, tecnologia, porque o Windfree é muito mais que um aparelho. Ela está presente em diversos sistemas da marca Samsung. Olha aqui, por exemplo. Isso não é um split convencional, não é um split unitário. Ele faz parte de um sistema VRF. Hoje temos a tecnologia Windfree empregada em diversos sistemas da Samsung. Pode ser splits unitários, podem ser multisplits ou, neste caso aqui, PRF. Neste apartamento aqui, temos quatro unidades tipo Highwall Windfree e também cassete de uma via Windfree. Temos também no circular e cassete de quatro vias. Então, não podemos falar que é um aparelho Windfree, mas sim uma tecnologia. E aqui, interligaremos todas as máquinas da automação com um único módulo Wi-Fi. Uma grande vantagem da marca Samsung. Aqui temos uma unidade externa de 7 HP. Colocaremos cinco unidades, sendo quatro Highwall e uma cassete de uma via. Todas Windfree. E na obra é obra, né, minha gente? Aqui vão nos três dormitórios o Windfree Highwall. Aqui na sala, naquela parede que vai ter um painel de madeira, o outro Windfree Highwall. E aqui, o queridinho dos arquitetos, o cassete de uma via, que além de ser extremamente baixo, também possui a tecnologia Windfree, a climatização sem vento e a conectividade. Windfree. Climatização sem vento e conectividade.